Fala galera, beleza? Cris na área. Bora lá pra mais um vídeo aí de Tau of Fantasy. Tem um tempinho que eu não gravo, mas eu tava também com alguns probleminhas e tal, mas já tá tudo resolvido. Então bora lá. Atualmente os banners que nós temos é da Lyra, né? E da Ruby. Então são os dois banners que nós estamos no momento no jogo. E dia 2 de fevereiro, isso, dia 2 de fevereiro, a gente vai ter o banner da Alice. Então pra quem tá montando, tá com comp de gelo ou está montando comp de gelo, tá aí Alice chegando pra investir. Vai ser muito bom, né? Pra sua comp de gelo. Beleza? Bora dar uma olhadinha aqui no trailer dela rapidinho. Operação concluída. Terminamos por aqui. Pelo que dá pra ver, parece que ela vai ser bem ágil assim, né cara? Bem, deixa eu ver aqui, rapidão. Deve ser bem dinâmica, igual a Saki, assim, a gameplay dela. Missão iniciada. Combate aí. Esse escombo dela é da hora demais, mano. Marca. E aí eu acho que é o ultimate dela, né? Isso acaba assim. Vai ser bem direto. Lá. Lá. Eu, Alice Sempre vou proteger a todos Alice? Acabou o intervalo É bonita, né, velho? A personagem é bonita, cara Estou a caminho A personagem é É bem feita, bem deseada Muito bonita Então tá aí É... chegando Agora dia 2 Já vai juntando Aproveita que tá tendo um... Tem aqui, cadê os... Tô terminando a segunda Torre ali, velho, de pegar as paradinhas Então, aqui ó, temos Falta 4 dias Temos aqui 3 núcleos Vermelho O que mais aqui? Eu falei Annabelle, né, velho? Eu falei Lira? Não, Lira não É... a gente tá com banner... Perdão Banner da Ruby E da Annabella Da Lira não Falei erradíssimo Ó, tem mais um abastecimento aqui Só falta 2 dias pra pegar aqui, pra terminar E... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui Vai ter uns eventos também aqui Falta 4 dias, né? Na lojinha do evento Ainda tem mais coisa pra pegar aqui, ó Tem um evento da Ruby aqui também Quem quiser pegar... Já tá acabando também 8 horas Mas é isso aí, mano Então... Tamo aí, tamo junto É nóis Não esquece, deixa o like Se inscreve no canal Qualquer novidade aí de game Eu vou tá trazendo Ultimamente tô jogando um game aí Que eu tô pensando em fazer um videozinho e tal Só pra trazer aí pra galera É... E eu tô gostando muito Mas depois eu trago Beleza? Tamo junto Deixe seu like Se inscreve no canal É nóis Tchau